Bom dia turma! Bom dia! Hoje a gente vai começar a aula. A aula vai ser muito interessante. Hoje é o nosso primeiro dia de aula, depois da pandemia. Quem está animado? Eu! Bom galera, para começar a nossa aula de hoje, vamos começar com cada um de vocês se apresentando, falando o nome. Oi, meu nome é Maria Isabel. Eu sou muito animada para o primeiro dia de aula. Prazer, meu nome é Graziele. Oi, eu sou a Joaquina. Prazer. Ei, Joaquina, você pode me emprestar um lápis que eu não tenho? Fala como é que você vem para o primeiro dia de aula e não traz nada. Agora, pois também eu não vou emprestar. Não tem problema, eu vou pedir a Isabelle. Isabelle, você tem um lápis para me emprestar? Poxa, Graziele. Eu só não vou me emprestar porque eu só tenho um também. Joaquina, você tem bastante lápis porque você não empresta um para ela? É muito feio ter as coisas e não dividir para os outros. Pois, minha filha, eu não vou emprestar nada. As coisas estão minhas. Eu empresto para quem eu quiser. Se quiser, você dá o seu lápis. Meninas, eu estou escutando muito o zum, zum, zum. O que é que está acontecendo? Eu posso saber? Professora, eu posso ir aí falar com você? Pode sim, Graziele. Venha. Professora, eu não tenho um lápis. Como é que eu vou fazer a atividade? Nossa, Graziele. Como é que você vem para a aula e você não trouxe um lápis no seu primeiro dia de aula? Joaquina, posso saber por que você está debochando da sua coleguinha? Venha até a minha mesa imediatamente agora. Por que você está debochando da sua colega? Eu não estou debochando dela. Eu não tenho culpa que ela não tem material. Peça desculpa para a sua coleguinha agora. Eu não vou pedir nada. Pois, Joaquina, você vai estar suspensa porque você não pode tentar seus coleguinhas assim. E você só volta aqui com o seu pai ou com sua mãe. Entendeu? Você disse que era minha amiga e você é muita chata. Bem feito que você foi suspensa. Eu nem ligo o mesmo. Eu tenho tudo. Eu tenho um vestido lápis, caderno e você não tem nada. Só traz esses cadernos reis e esses livros não tem nenhum lápis e traz essa sacola imunda de suja. Graziele, não fica assim não. Eu tenho lápis e caderno do ano passado. Mas ainda dá para usar há bastante tempo. Você me espera lá na escada quando acabar a aula, tá? Sério, Isabela. Muito obrigada. Graziele, você me espera bem aqui setada que eu volto já. Eu vou só apagar suas coisas, tá? Tá. Graziele, eu trouxe dois cadernos que ainda dá para usar há bastante tempo. E eu trouxe dois lápis. Pega, esse é todo seu. Eba, eba. Se ligo mesmo. O meu material é melhor que o delas. E eu nem sou amiga delas mesmo. Elas são muita chata. Mua. Eba, eba. 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 Legenda por Sônia Ruberti